Grupão, cuida grupão, bom dia, bom dia Cuida pra cuidar Por cá Bora papai Isso Dê bom dia o povo do grupo aí Bora Bora Isso Quer mais? Bora Bom dia a fraga aí Bom dia irmão é Deus Bora Ele tá Caindo pena Tá com a bicha e da lixa Mas desse jeito pessoal Isso é diferente Bora Bora papai Cuida Bom dia grupão, bom dia Hoje não é dia 14 né 14 Bom dia pra todo mundo aí do primeiro ao último Baianinho tá de gavar, tá de gavar ainda Tá num rependo danado Tá cheio de canhão Tem muita pena no chão Muda de bico Tá daquele modelo Agora Dá uns cantadinhos dele É só assim Tchau 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 Obrigado.